A cada dia que passa Se o nosso amor é pecado, quero pecar Agora é tarde, não dá mais pra controlar Meu coração quase parra Quando te vejo É tão lindo o nosso amor Porque tem que ser assim Existir um outro alguém Pra separar você de mim É tão fácil entender Não consigo dividir você É muito difícil pra mim Não posso te beijar se ele está perto Não posso te tocar com ele por perto Se ele chega eu disfarço Não sei o que faço Evito o teu olhar se ele está perto Você vai virar viagem no meu deserto Falei pro coração Esse amor está errado Ele diz pra mim que é certo Não posso te beijar se ele está perto Não posso te tocar com ele por perto Se ele chega eu disfarço Se ele chega eu disfarço Não sei o que faço Evito o teu olhar se ele está perto Você vai virar miragem no meu deserto Falei pro coração Esse amor está errado Ele diz pra mim que é certo É muito動画 Eu acho que você vai virar miragem no meu deserto É muito louco E não posso te ficar Eu vou te dar um vídeo Não posso te descobrir Eu vou te dar um vídeo Eu vou te dar um vídeo É muito difícil É muito difícil Eu vou te dar um vídeo É tão lindo o nosso amor, por que tem que ser assim? Existiu muito alguém pra separar você de mim É tão fácil entender, não consigo dividir você É muito difícil pra mim Não posso te beijar se ele está perto Não posso te tocar com ele por perto Se ele chega eu disfarço, não sei o que faço Evito o teu olhar se ele está perto Você vai virar miragem no meu deserto Valeu meu coração, esse amor está errado Ele diz pra mim que é certo